O item 23, processo 48.500.478.2014.39. Aprovação do plano diferenciado de operação das instalações do Centro de Operação do Sistema Interregado Nacional para o suprimento de energia elétrica à cidade-sede da Copa do Mundo FIFA 2014, elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Diretor-relator, doutor Reive Barros. Por meio da resolução CMSE 01, de 25 de janeiro de 2005, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico estabeleceu diretrizes para que o Operador Nacional do Sistema Elétrico proponha medidas especiais de segurança a fim de garantir o suprimento eletroenergético em situações decorrentes de eventos de grande relevância, tais como eleições, períodos festivos, religiosos, dentre outros, conforme o artigo 1º do dispositivo descrito a seguir. Previamente, a realização de eventos de grande relevância e repercussão nacional e que exijam um grau adicional de segurança, sejam propostas esquemas de providências especiais e suplementares a fim de garantir o suprimento eletroenergético dos padrões de continuidade e qualidade da sociedade. Parágrafo único. As propostas de ações a serem desencadeadas pelo ONS para cada evento deverão ser previamente submetidas a ANEL. A Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, estabelece em seu artigo 13º as atribuições de coordenação e controle da geração e transmissão da energia elétrica, supervisão e coordenação dos centros de operação do sistema elétrico ao ONS descrito a seguir. Artigo 3º As atividades de coordenação e controle da operação de geração e transmissão da energia elétrica integrantes do Sistema Interlegado Nacional serão executadas pelo operador do sistema elétrico, pessoa jurídica, direito privado e serviço lucrativo, mediante autorização do poder concedente fiscalizado e regulado pela ANEL a ser integrado por titular de concessão, permissão, autorização e consumidores que tenham exercido pela opção prevista no artigo 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 17 de junho de 1995 e que sejam conectados à rede básica. Parágrafo 1º Sem prejuízo de outras funções que lhe foram atribuídas pelo poder concedente, constituirão a atribuição do ONS e a redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004, o planejamento e a programação da operação e o despacho centralizado da geração com vista da organização do sistema eletroenergético interligado, a supervisão e coordenação dos centros de operação do sistema elétrico, a supervisão e controle da operação do sistema eletroenergético nacionais e das interligações internacionais, a contratação e administração de serviços de transmissão de energia elétrica e respectiva condições de acesso, bem como de serviços auxiliares, propor regras para a operação de instalação e transmissão da rede básica ao serem aprovadas pela ANEL. Dentro dos eventos de grande relevância e repercussão nacional, a Copa do Mundo FIFA 2014, que ocorrerá no período de 12 de junho a 13 de julho de 2014, prevê jogos nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Coletiva, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, e exigirá grau adicional de segurança a fim de garantir o suprimento eletroenergético às cidades-sede dos jogos. Assim, por meio do despacho 4.661 de 2013 e 247 de 2014, de 6 de dezembro de 2013 e 3 de fevereiro de 2014, respectivamente, a SFR determinou às concessionárias de distribuição e transmissão a elaboração, cumprimento e acompanhamento dos planos de manutenção e operações específicos, visando a garantia da qualidade do fornecimento de energia elétrica das capitais-sede da Copa do Mundo FIFA 2014. Também foi solicitado pela SFE o envio de referidos planos para eventual fiscalização. Em 24 de fevereiro, por meio da carta ONS 071-300-2014, a ONS apresentou, na forma de notas técnicas, a identificação das ações possíveis sob o ponto de vista do planejamento da operação elétrica que deveriam ser realizadas durante a Copa do Mundo FIFA 2014, de forma a garantir o suprimento de energia elétrica às cidades-sede, com padrões de segurança diferenciados em estrito observância à resolução CMSE nº 01-2005. Posteriormente, em 18 de março de 2014, por meio das cartas ONS 034-400-2014 e ONS 036-2014, o ONS encaminhou nota técnica ONS 044-2014, apresentando o plano diferenciado de operação das ações e dos Centros de Operação do Sistema Interligado Nacional para o suprimento de energia elétrica às cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014. Em 31 de março de 2014, por meio do espaço 804-2014, a SFG determinou aos concessionários autorizados de geração de energia elétrica mencionados nos estudos da nota técnica da ONS, retrocitada, a elaboração, cumprimento e acompanhamento dos planos de manutenção específicos, visando garantir a qualidade do fornecimento de energia elétrica às capitais-sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e, conforme premissa relacionada à nota técnica 19-2014, a apresentação às equipes de fiscalização quando solicitados. Em 8 de abril de 2014, por meio da nota técnica 124-2014, SRT, SRD, SRG e SFG, as áreas responsáveis encaminharam as análises relacionadas à proposta do Plano Diferenciado de Operação de Instalações e do Centro de Operação do Sistema Interligado Nacional para o suprimento de energia elétrica nas cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014, apresentado pela ONS, e recomendaram à diretoria a sua aprovação. Em 7 de abril de 2014, o processo foi administribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata, sim, daqui da aprovação do Plano Diferenciado de Operações e Instalações visando a Copa do Mundo FIFA 2014. Matéria que está no âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, e está em condição de ser deliberada pela diretoria. A elaboração, cumprimento e acompanhamento dos planos de manutenção e operação para atendimento à Copa do Mundo FIFA 2014, requerido pelas áreas de fiscalização, visa a adoção de medidas preventivas de segurança às instalações que atenderão direto e indiretamente aos estados de futebol das cidades-sede dos jogos. O Plano Diferenciado de Operação das Instalações e dos Centros de Operação do Sistema Interligado Nacional para o Suprimento da Energia Elétrica às cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014 indica ações e medidas a serem adotadas pelo ONS e os agentes do setor elétrico com a finalidade de ampliar a segurança elétrica nos atendimentos às cidades-sede de jogos durante a Copa do Mundo FIFA 2014 e, em especial, aos corredores que atenderão aos estados de futebol. As ações propostas pelo ONS preveem uma série de medidas a serem tomadas pelas empresas de geração, transmissão e distribuição nas instalações envolvidas com atendimento aos estádios de futebol onde ocorrerão os jogos. Dentre as ações previstas, destaco a realização de testes nos Black Start das usinas de autoestabelecimento selecionados pelo ONS, testes de desempenho do sistema de controle automático da geração, realização de estudos dirigidos de simulações de recomposições, drills, a instalação de supervisão das substrações de distribuição responsável pelo atendimento aos estádios para o centro de controle do ONS, a definição de regimes de operações especiais para as instalações de transmissão integrantes dos corredores de recomposição fluente e para a instalação de distribuição responsável pelo atendimento direto do Estado, além de outras que se encontram detalhadas na nota técnica ONS 044-2014. O reestabelecimento do suprimento de energia elétrica aos estados de futebol da Copa do Mundo 2014 deverá ser prioritário e também considerar a rede de distribuição como parte integrante do tronco de recomposição, cuja fase fluente será iniciada em uma usina de autoestabelecimento, passando pela analisação de linha de transmissão até o atendimento das cargas consideradas prioritárias. Assim, analogamente à aplicação para instalações de geração e transmissão, o regime especial de operação deverá ser ampliado às instalações de distribuição integrantes dos caminhos de recomposição de rede de operação até os estados de futebol, garantindo a operação local por equipes dedicadas, mesmo que sejam normalmente teleassistidas ou telecomandadas. Portanto, a adoção de regime de operação especial, operadores dedicados nas instalações integrantes dos corredores e a composição responsável pelo atendimento às cidades-sede do jogo da Copa do Mundo FIFA 2014, foi considerada necessária pela ONS no horário compreendido entre as 16 horas do dia anterior a cada jogo até as 8 horas do dia seguinte ao do jogo em cada uma das cidades-sede. Ressalto que, tanto os planos de manutenção elaborados pelas empresas de geração, transmissão e distribuição, como o regime de operação diferenciado proposto pelo ONS, não fazem referência à composição das equipes de prontidão e sobreaviso que deverão estar dimensionadas adequadamente para fazer frente à ocorrência de grande porte no período da Copa do Mundo FIFA 2014. É importante ressaltar também que o regime especial de operação para eventos de grande relevância não se encontra previsto nos procedimentos de rede. Desta forma, o ONS deverá elaborar a proposta de inclusão dos procedimentos de rede e submeter à aprovação da ANEL. Por fim, destaco a necessidade de acompanhamento efetivo da execução dos planos de manutenção propostos pelas empresas nas instalações e tronco principais de geração, transmissão e distribuição, como também o dimensionamento das equipes de prontidão e sobreaviso adequadamente dimensionada para fazer frente às ocorrências de grande porte no período da Copa do Mundo FIFA 2014. No que se refere às ações constantes do Plano Diferenciário de Operação das Estalações e dos Centros de Operação do Sistema Interlegado Nacional para o Supremo de Energia Elétrica, a necessidade de sede proposta pela ONS na nota técnica nº 044-2014, destaco que as ações possuem cronogramas específicas, sendo que algumas etapas encontram-se encerradas e outras ainda em curso pelos agentes responsáveis que também precisam ser acompanhados. Diante do exposto no que consta no processo 48.500.000.478, de 2014, de 39, voto pela aprovar o Plano Diferenciário de Operação das Estalações e dos Centros de Operação do Sistema Interlegado Nacional para o suprimento de energia elétrica às cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014, elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INS, nos termos da nota técnica ONS 044-2014, de março de 2014, determinar a ONS que submeta a aprovação da ANEL em até 180 dias proposta de inclusão dos procedimentos de regime especial de operação a ser adotado em eventos de grande relevância, determinar que as empresas de geração, transmissão e distribuição preparem esquemas de prontidão e sobreaviso adequadamente dimensionados para fazer frente às ocorrências de grande porte, determinar que a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade e a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração acompanha as ações de responsabilidade das empresas envolvidas no atendimento às cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014. É o voto. Em discussão. Reve, eu estou entendendo que aqui esse plano já está contemplando tudo. Ele é um plano que foi elaborado aí a várias mãos e ele contempla todas as ações que devem ser empreendidas. É isso? O ONS, ele acrescenta o plano e com enfoque na operação. Então, nós incluímos aqui que não só a operação, mas manutenção. Quer dizer, a operação é o fato de operar o sistema, mas se houver realmente uma ocorrência de porte, você vai precisar de equipe de prontidão. Então, nós acrescentamos a equipe de prontidão. E, nesse caso específico, a equipe deverá ser dimensionada para atender a ocorrência de grande porte, porque trata-se de um evento de grande responsabilidade. Tanto a resposta é positiva, ou seja, o plano aqui é um plano completo. É isso que eu estou entendendo, né? É por isso que eu perguntei, se é um plano completo. Exatamente. Inicialmente, o ONS propôs de operação e nós acrescentamos não só a operação, mas também manutenção. Porque aquela questão do acompanhamento das obras já está ocorrendo, né? Aquilo já... não sei como é que está, né? Na cidade... Que está sendo acompanhado, está, né? Porque você pode acompanhar e está bem ruim, né? Você vai estar acompanhando. É verdade. Não, mas está sob controle, né? Brincadeira. Mas está sendo acompanhado. Agora, a operação e manutenção, que, na nossa maneira de ver, contempla, então, o regime excepcional para ter a segurança do abastecimento nesse período do evento, né? Exatamente. E aí, depois, a ideia, então, é fazer em regime, daí, os 180 dias, para o ONS submeter esse plano de uma maneira mais perene, né? Exatamente. Até porque eventos dessa natureza vão aparecer normalmente, né? Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E, proclama, a creditoria decidiu por aprovar o plano, então, diferenciado de operação das instalações dos centros de operação do Sistema Interligado Nacional para o suprimento de energia elétrica na cidade-sede da Copa do Mundo FIFA 2014, elaborado pelo ONS, e também determinar o ONS que submeta a aprovação da ANEL em até 180 dias, proposta de inclusão nos procedimentos de rede do regime especial de operação a ser adotado em eventos de grande relevância. Também determinar que as empresas de geração, transmissão e distribuição preparam esquemas de proteção e sobreaviso adequadamente redimensionado para fazer frente à ocorrência de grande porte. e também determinar que a SFE e a SFG acompanhem as ações de responsabilidade das empresas envolvidas no atendimento à cidade-sede da Copa do Mundo. Próximo item.